Tem uma história pra contar pra vocês Eu sou um mineiro forte Trabalhador eu posso interjurar Morri o Brasil e foi de sul a norte Quando deixei meu estado natal Minas Gerais deixei lá meu sertão Trouxe soldade de lá vim embora Mas trouxe ela no meu coração Quando me alembro até meus olhos choram Eu vou contar por que razão saí Por que deixei meu torrão natal Deixei meu rancho dado onde eu nasci E foi meu berço, isso é natural Foi num ranchinho bem lá na picada Pois até hoje vocês podem ver Lá eu nasci e na mesma morada Veio também um outro amor nascer Aquela santa minha companheira Que Deus me deu pra nós viver feliz Até que um dia a sorte traiçoeira Devou aquela quem tanto eu quis Um dia então foi de tanta tristeza O coração a saluçar de dor Eu me arrivei por outras naturezas Minas Gerais tão grande lá ficou Mas qual o que eu não me esqueço não Pro meu estado eu quero voltar Quero morrer naquele meu sertão Quero morrer lá em Minas Gerais O coração a saluçar de voz Minas Gerais Obrigado.